Se soubesse o que eu sinto Toda vez que eu te vejo Queria ter-te na minha vida Como vives nos meus sonhos Seja a voz que me ilumina Minha clareza no medo Naquela gota de água fria Que está no meio do certo Eu quero ser para ti Essa voz e companhia de seguir A teu lado amor Sonho viver contigo Sonho dormir contigo Casar-me só contigo E assim cantar esta canção Sonho viver contigo Sonho dormir contigo Casar-me só contigo E assim guardar o teu coração As manhãs são tão perfeitas Com o aroma da primavera Teu olhar é tão bonito Isso me leva a estrelas Assim nas noites tão chudosas Eu te mimo e tu ficas Este café de madrugada É doce e suave como tu Eu quero ser para ti Eu quero ser para ti Essa força e companhia de seguir A teu lado amor Sonho viver contigo Sonho dormir contigo Casar-me só contigo E assim cantar esta canção Sonho viver contigo Sonho dormir contigo Casar-me só contigo E assim guardar o teu coração E assim cantar esta canção Mi coração tem a ser tum 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 O meu amor por ti é maior que o mundo Vamos caminhar até moda de concum Enquanto nós bailamos assim Este regatão Que tal é bombom Chique bombom Tu és minha leão Eu sou o teu leão Volto a devorar o ritmo deste som Ele guarda-te para o meio do salão E assim Fazemos amor muito lento Vivemos um momento Se este é o sonho Eu não quero acordar Sonho viver contigo Sonho dormir contigo Casar-me só contigo E assim guardar o teu coração Sonho viver contigo Sonho dormir contigo Casar-me só contigo E assim cantar deste canção Sonho viver contigo Sonho dormir contigo Casar-me só contigo Eu sou o seu viver contigo Sonho viver contigo Sonho dormir contigo Casar-me só contigo E assim guardar o teu coração Será que isso está acontecendo? Tchau, tchau.